Tardes senhores, olha o tempão aí, será que vem água? Tá precisando hein, esse aqui é o último mix plantado Já tô alguns dias já sem vir porque não tem muitas mudanças Inclusive vou mostrar pra vocês aqui que o nabo tá morrendo Porque não tem chuva E uma coisa interessante, vocês vão ver aonde caiu mais pó de rocha Como tá mais verde a folhagem embaixo Vocês vão ver aqui, dá pra ver de longe, você vê os riscos Da onde a esparramadeira passou e aonde caiu a cama de frango e o pó de rocha E no restante a aveia tá amarelando O nabo também tá amarelando bastante Porque já estamos aí quase 30 dias sem chuva E o mix de inverno ele gosta do frio e tem que ter água Tudo tem que ter água Inclusive aqui vocês vão ver que a gente tem Nas outras áreas não tem um pé de marguas ou não tem um pé de bulva Aqui já tá tendo, por quê? Porque não fechou Bora pro vídeo Que só vai ali, já Ó ela aí, ó Tá vendo? Então Olha aí que terra dura Ó Dias já sem chover Ó o nabo, ó Amarelando, ó, tá vendo? Não forma, ó Tem alguns que tá morrendo, ó Esse aqui até caiu, soltou a folha Então, parou, né? Em umas áreas a gente tá muito bonito, né? Formado Olha uma cerzão aí, ó Em outras Ó, vocês veem que no geral Tá fechado, né? Mas precisava de chuva pra crescer O que vai acontecer com isso aqui? Vai acontecer que a hora que começar a chover de novo Se caso começar a chover agora A aveia vai perfilhar já, né? Pra soltar a semente, por quê? Porque ela sofreu um estresse E o nabo também Eles não vão se desenvolver bem Igual os outros que pegaram bastante chuva Ó, isso aqui é nabiça, tá? Não é nabo, ó Essas verdes aí, ó Você vê? Como é que pode? O que você planta, sofre E o que nasce sozinho Sempre é mais bonito Inclusive a buva, né? Ó Aqui era pra tá fechadinho E a gente já não ter Ó, não sai nem que a bexiga Tão duro que tá a terra Quebra, mas não sai Aqui era pra tá fechado já Não era pra ter buva, nada Ela tá segurando bem ainda Pela leleopatia que gera, né? As plantas de cobertura Mas ó, a aveia O jeito tá ficando, ó Tá amarelando Né? Pra tá tudo verdinho Olha as manchas Que eu falei pra vocês, ó Vocês estão vendo Onde tá um verde mais escuro? É onde passou o esparramador Então caiu maior concentração, né? Cai ali debaixo do esparramador Não é brinquedo não, né? Tomara que chova Se chover hoje, amanhã Aqui por enquanto não caiu nem Nem chuva isqueira Lá na cidade ainda pegou Aí vai dar uma ribada nela, hein? Se não... Mais um ano sofrido nessa área Pensa numa área que é ruim de chuva É essa onde é a sede nossa Aqui é complicado, gente Dois anos que parece que a chuva sumiu daqui E choveu bem até agora, né? E agora também já não tem mais chuva Não precisa de chuva toda semana, né? Mas no máximo a cada 20 dias Aí tinha que vir, né? Um pouquinho de chuva Mas é difícil de controlar isso aí, né? Vamos descer lá embaixo pra ver Pessoal, uma coisa que eu queria falar pra vocês Nesse período aqui agora Os vídeos são meio enchimento de linguiça, tá? Por quê? Porque a gente não tá fazendo nada Daqui uns dias vai começar o plantio de mandioca Da área nova Então aí vai ter um conteúdo um pouco mais Esperto aí pra vocês Com novidades sobre plantio de mandioca Nesses dias agora que estão passando Vocês estão assistindo muitos vídeos Que eu gravei pra trás, tá? Por quê? Porque a gente não plantou milho safrinha, né? Então não tem muita coisa que fazer Os equipamentos estão parados A gente tá só conferindo Olhando aí as áreas Estamos esperando aquele composto chegar Que ainda não foi liberado pra retirar Então estamos meio paradão Não tem muito serviço, não Inclusive no Instagram também Vocês estão vendo isso, né? Que não tem muito o que filmar Então eu como não tô vindo todo dia pra fazenda, né? Porque não tem serviço Então acaba que não tem nem stories e nem vídeo, né? Então hoje que fechou o tempo pra chuva Eu falei, ó, vou dar uma passada lá Ver se caiu alguma coisa de água E vamos descer lá embaixo Ver como é que tá o restante das coisas Tá tudo certo, né? Pessoal, nessa parte aqui Vocês vão conseguir ver bem, ó Tá vendo? Como que faz diferença numa correção de solo Todo o churume, né? Que escorria do monte lá Com as chuvas Ele vinha pra cá, ó Na boca da curva E olha aí como é que tá a diferença Né? Tá bem maior a veia Verde Então se fala se adubação orgânica Dá diferença ou não dá, né? Vocês conseguem ver A quantidade que tem aqui, ó De... De... De matéria orgânica, né? Que correu lá do monte pra cá Então, ó Até o nabo tá indo Mesmo sem chuva, né? Era pra tá maior, mas... Tá verde, né? Não tá morrendo Né? Olha aqui como é que tá verdinho, ó Olha a diferença Dá pra ver nitidamente, né? Ó Bem na boca da curva aqui, ó Né? Até onde a água Impossou e levou matéria orgânica Tá verdinho, ó E olha lá embaixo Aquilo que eu tava falando pra vocês, ó Tá vendo? Onde tá as manchinhas verdes, ó Tá vendo? É onde a esparmadeira passou E o restante tá amarelado Olha lá Um montão ia jogando, né? Pó de rocha Coisa Foi escorrendo aqui, ó Vim aqui pela beirada da estrada E, ó Verdinho Só que também a grossura Que tá isso aqui de... Né? Ó E matéria orgânica Sem chuva, tá? Quase 30 dias sem chuva Pessoal, a mesma coisa pro outro lado, tá? Um monte tá ali, ó Ó Tanto correu pra lá Como correu pra cá, né? Olha a diferença Verdinho Ó, tá caindo umas gotinhas agora Vamos ver se vem essa água aí Que a gente tá precisando Aí, pessoal Os equipamentos Tá tudo guardado, né? Vocês assistiram um vídeo De pulverização esses dias, né? Que a gente tava jogando Micronutrientes Ô Micro-organismo, né? Twister tá aqui, ó Momento tá aí Tá tudo parado Rolo faca tá aqui guardado Ó a chuvinha no telhado Guincho Tratador de semente Aí o T tá lá na indústria O TL tá aqui Acho que o BM tá lá na outra roça Onde a gente tá preparando Pra mandioca Vamos acender a luz aqui Pra você dar uma olhada Na semente também Que a gente salvou esse ano Tá tudo parado Aí, ó Geladinho aqui Pessoal, os cuidados com a semente Tem que tá o tempo inteiro olhando, tá? Porque tem os expurgantes também Que a gente coloca A gente passa álcool, né? Em volta também Por causa de fungos, né? Como aqui é mais frio Nem é bom ficar entrando aqui dentro também Porque você traz fungos na botina Ó o pouquinho de semente Que a gente conseguiu salvar esse ano Tá vendo? Só Acho que dá 10 mil e poucos quilos, ó Ó o tanto de sacaria que ficou vazio, ó Que a gente utiliza Tá aí a sementinha Ó Sementinha de soja E ainda não deu A semente não foi bonita, não A sementinha é bem Sem vergonha Mas é o que deu pra salvar, né? Dá até vontade de deitar Em cima dessa caritão gostoso Tá aqui dentro Apesar que lá fora não tá quente hoje, né? Mas Aqui tá mais geladinho ainda E o cheiro da semente também É que vocês não conseguem sentir, né? Fiquei preso O cheiro da semente também é gostoso Pessoal, aqui tá tudo os bicos Foi trocado O pulverizador, né? Quem acompanhou também os vídeos passados Tá tudo aqui guardado, né? Ó os suportes também foram trocados Alguns E vai ficar aí Muito tempo As arvorezinhas de ninho também Tá indo bem pra caramba Já tão bonita Grande Mas no máximo aí um ano A gente já tá extraindo O próprio óleo de ninho aqui Que vai tá disponível Lá no centro MDO também, tá? Então esse aqui, pessoal Vai ser o óleo 100% puro mesmo Tá? E a maioria dos óleos Que tem hoje aí no mercado De óleo de ninho É tudo falso, tá? Os caras pegam 20% do óleo aqui E mistura 80% de óleo de soja Então vocês não conseguem ter O efeito que dá o óleo de ninho Porque não é puro Então a hora que a gente tiver A nossa própria produção Vai tá disponível lá no centro E aí vocês vão poder realmente Comprar óleo de ninho, né? Quem quiser 100% puro Vocês vão ver a gente Fabricando ele aqui Eu vou plantar mais Acho que 5 alqueiros Agora de ninho também, tá? Porque eu acho que só isso aqui Não vai dar pra quem quer Pessoal Começou a chuviscar O show! Acho que as galinhas Foi tudo pro abate A gançaiada aí Isso aí é mais brabo Que cachorro Vocês sabem disso, né? Vamos dar uma olhada aqui Que eu plantei uns pés de pimenta Das pimentas mais fortes do mundo Que é pra mim Agora dura é saber Onde é que foi que plantou Esse aí é pé de tomate Esse aí é pimenta biquinho E eu acho que deve ter Nesses vasinhos aqui Plantei uns pés de citronela Aqui também Que a gente vai tirar a muda Pra plantar no meio Do óleo de ninho Das árvores de ninho Pra também extrair Óleo de citronela Mais pra frente Ó, esse aqui é pitaia Quem conhece aquilo ali, ó Alho poró Ali tem pimenta Dedo de moça Aquela ali, ó Ó, esse aqui também é alho poró Couve Que nós gostamos bastante Almeirão Salsinha Cebolinha Eu achei que ela Tá aqui, ó Mas elas não nasceram ainda Por que, será? Só nasceu uma Ó, essa aqui é a Bounty Joloquia Essa aqui é a Trinidade Moranga E essa é a Trinidade Scorpion E tem a Carolina Reaper Que tá aqui, ó Achei agora Carolina Reaper Essa aqui, ó Bem ardida mesmo E essa outra aqui é Comodo Dragão Dragão de Comodo E tem uma outra Aqui também Que é Não sei o que Mas eu tô Estranhando Elas não ter germinado Ainda Ó, esse aqui tá de divisória Entre as pimentas Já faz dias Que foi plantada Aí lascou, hein Faiou Queria mostrar pra vocês Os pezinhos nascendo Ó, aqui tem plantaçãozinha De morango Também Desses Desses canos que tá aí do lado E os peixes não dá pra mostrar pra vocês Porque Tô a fim de mergulhar hoje Pessoal É isso daí Vocês viram? É um vídeo Enchimento de linguiça, né Mostrando pra vocês aí Algumas coisas Que tem aqui na fazenda Mas A gente não tá trabalhando, né Vocês gostam de ver Maquinar trabalhando A gente plantando Colhendo Mas não é o ano inteiro Isso, né Então Algum dia ou outro Vocês vão acompanhar Outra coisa Que a gente tiver Olhando Só, né Que a gente faz Essa Esse passeio Que vocês viram aqui Hoje comigo, né Olhando e tal Só vendo como é que tá as coisas Então a gente faz isso direto Toda semana Às vezes até mais de uma vez por semana E aí hoje Como tá a previsão Zona de chuva, né Eu falei Eu vou descer lá Pra dar uma olhada Do mais do tempo Eu também agora Tô me dividindo, né Entre A fazenda Na parte da manhã A tarde na loja E de noite o canal Então Três empregos Vocês imaginam só Se o cara tá trabalhando ou não Só que O canal depende Do serviço cedo Na fazenda, né E esses dias agora Não tá tendo muito não Mas logo, logo Já melhora Já a gente começa A plantar mandioca E aí vem Uma sequência De vidas de mandioca Logo depois Isso daí Já vem Os manejos Já pra Pra soja, né Então aí já começa A animar de novo Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.